opa beleza pessoal bem vindo ao canal do soldado pessoal estou na casa de uma amiga minha e essa torneirinha aqui ó de meia olha só é uma gambiarra lascada em então eu vou dar um geral aqui vou substituir por uma nova e também ela está muito curta então eu vou emendar com esse outro pedaço de mangueira beleza então é isso aí bora pra prática então fechado aqui já fechei o registro vou ter que cortar isso aqui ó pessoal se for me loucura aqui não esqueça de se inscrever ativar o sininho o soldado agradece beleza vou tirar tudo ali depois eu volto beleza até daqui a pouco a pessoa já tirar aquela e depois aqui eu vou por essa braçadeira melhor aqui se aperta com a mão não precisa de chave beleza eu vou remover a torneira aqui já saiu o resto da água que está no cano vou remover essa daqui beleza e esse excesso aqui de velha rosca aqui tranquilo bem fácil de fazer eu vou colocar essa outra aqui já vem com essa redução e três quartos para meia vou passar a velha rosca aqui colocar lá em seguida vou sequer a nova torneira beleza verificando bem não vou precisar usar essa redução essa aqui já é de meia então não vou precisar né só que essa aqui já vai dar certo essa aqui ó então não vou precisar usar aquela lá então essa aqui que vai fora então bora lá passar a velha rosca aqui já passei a velha rosca aqui agora só rosquear ela aqui ó tranquilo então essa aqui já era e agora e agora vou introduzir aqui a outra parte seria essa daqui ó vou conectar ela aqui vou conectar ela aqui e depois apertar com essa borboleta estou colocando água quinta aqui ó para amolecer aqui e eu introduzir isso aqui beleza é melhor prevenir do que remediar não precisa ver da rosca mas nem assim eu coloquei ali coloquei água quinta aqui já introduzi isso aqui agora só vou apertar manualmente aqui ó tranquilo fácil de fazer qualquer dona de casa qualquer dona de casa vai poder fazer isso beleza agora só rosquear aqui ó vou terminar lá para não ficar muito comprido e já voltamos agora vou emendar esses dois pedaços de mangueira aqui ó direita aqui coloca aqui segura ali introduz aqui depois a outra ali vou fazer uma coisa de cada vez aqui ó já introduzi aqui sem quebrar nenhum desses ganchinhos volto aqui e fecho aperto bem para que não haja vazamento e vamos conectar a outra parte aqui então essa aqui está bem firme agora vamos colocar outra parte aqui e já volto já estamos no finalmente só apertar bem aqui agora e depois vou colocar a biqueira lá coloquei aqui na água quente para amolecer para poder introduzir o bico é isso aí ó amoleci lá na água quente né agora trago essa parte aqui rosquei aqui e já era serviço perfeito espero que vocês tenham gostado desse conteúdo não esqueça do like pessoal dá uma checada aí no meu canal tem muita coisa aí tem bastante vida aí e de alguma forma pode ajudar vocês beleza gratidão a todos que me seguem meu muito obrigado mesmo bem apertado aqui para não ter vazamento vamos só conferir aqui e e encerrar a experiência tem que abrir a água lá esqueci que eu tinha fechado aí pessoal ligado a água serviço executado isso aqui lixo já era a emenda aqui a emenda aqui perfeita também então é isso aí para não ficar muito cumprido vou encerrando por aqui um grande abraço a todos Deus abençoe a todos fique com Deus pessoal até mais e fui